Olha, esse é o cartão da Maddy, tá? Liga pra ela quando chegar a Conagric. E não confia naquele piloto, nem um segundo. Aponta isso pra cabeça dele se ele fizer graça, tá? Eu levo você. Leva o seu filho pra casa. Leva ele pra casa. Isso, venham, venham. Martin! Você está morto! É, eu sei. Não, não. Tia. Alô, Matt Bowen. Achou que eu não fosse ligar, não é? Eu tô tão feliz que você tenha ligado. Dá licença. É... Quando é que a gente vai se encontrar novamente? Maddy. Eu quero que você me faça. Só mais um favor, tá? Encontre Solomon em Conakry. Por favor. Guiné? Por que quer que eu vá pra lá? Achamos o filho dele. E ele vai precisar de ajuda. Entende? Maddy. Tá ferido. Você tá ferido? Bom... Tô com um probleminha. Tá. Olha... Me diz onde é que você tá. Eu tô olhando. Uma vista incrível agora. Eu queria que estivesse aqui. Tá legal. Então eu vou encontrar você aí. É só me dizer onde é que você tá. É... Acho que não. Você ainda tá em Conakry porque eu posso arranjar alguém pra ajudar você aí. Maddy. Encontre um lugar seguro pro garoto, tá bom? E mantém ele bem escondido. E leve o Solomon a Londres, por favor. Ele está carregando uma coisa. E vai precisar da sua ajuda. Por que você mesmo não leva? Eu estou dizendo. Será uma ótima matéria. E vai poder escrever o que quiser. Eu fiquei muito feliz em te conhecer. Sabia disso? Eu sei. Eu... Eu fiquei muito feliz em conhecer você também. Eu... Queria poder estar aí com você. Isso. Eu estou exatamente onde deveria estar. Eu estou exatamente onde deveria estar.